Histórias e Amores é um canal com o objetivo de avivar o sentimento do amor. Ouvir histórias de relações humanas que envolvem este sentimento traz um conforto na alma e promove a grande expectativa de um dia, quem sabe, poder vivê-lo também. As histórias amorosas entre pessoas de classes sociais opostas sempre nos encantam por romper a barreira da diferença financeira. Na vida real, tal união se torna quase improvável, mas não impossível. Acreditamos que não precisamos de mais contos da vida real, pois os jornais já estão cheios deles. Precisamos do sonho, da realização do impossível, do amor incondicional. Bem-vindos a um belo sonho de amor. Ouçam, vejam as histórias e se deliciem. Todas as histórias são de autoria do canal. Todas as histórias são de autoria do canal. Tchau. Tchau. Tchau.